Música Fala rapaziada, beleza? Ouve aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Pequeninos E bom galerinha, no dia de hoje a gente foi atrás da primeira coisa da Big Berta, né? Que é a nossa Dragon with Skelly Armory Cadê o negocinho? Tá aqui ó Não, tá aqui Não, tá aqui Aqui ó Eu peguei mais duas galera, porque eu vou deixar uma pro Wii e uma pro Luis também, beleza? Então eu peguei mais duas e mano, é isso aí, beleza? Bom, se você gosta de Pequeninos e quer sair e continue Deixa o seu like desde já Beleza? Dá o like pelo porquinho Pelo porquinho, vai Pelo porquinho Pelo porquinho, pelo porquinho, pelo porquinho Dá o like pelo porquinho Vai, se começa assim, dá o like pelo porquinho Vai, vamos lá então Bom, deixa eu ver o que aconteceu Eita! Ah não, 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 mentira Mentira Nossa, mano Mentira que aconteceu isso Mentira, né velho? Nossa, zoado 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 demais, velho Nossa Nossa, que Nossa, que escroto esse Creeper Nossa senhora Que ódio que eu tô, velho Nossa senhora Nossa Que coisa zoada Na moral, velho Nossa, mano Eu tô muito com raiva Muita raiva Nossa, meu Nossa Eu tô com Nossa Que ódio que eu tô, meu Caraca A porta nem era aqui, mano A porta era aqui, ó Agora eu não sei fazer aquela portinha Vou ter que pedir pui e fazer de depois, mano Nossa, que zoado Sério, que zoado Cadê? Cadê? Não tem terra em nenhum lugar Aqui, ó Terra Aqui, tampa aqui Nossa Que raiva que eu tô agora Nossa senhora Nossa senhora Que ódio Mas beleza Beleza Acontece 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 Um dia você brinca No outro você é o brinquedo, né Beleza Já Já Coisamos Só falta colocar o negocinho, né Colocar a portinha Que eu não sei como que faz a portinha Depois eu vou falar pro I fazer, mano Vou falar pro I fazer Que, mano Explodiu tudo aqui, mano Explodiu o rolezinho Ó, tem mais terra aqui Beleza Vamos coisar aqui Vamos deixar tudo como tava Tem mais explosão por aqui também Tem mais explosão aqui Deve ter sido algum dos dois Que gravou e tinha algum creeper lá, né Eu vou tirar isso daqui também Porque isso daqui também atrapalha Vai atrapalhar também A galera vai ver Vai, quebra aqui Beleza Beleza Ótimo Show, show, show Como que eu faço aquela porta? Vamos ver Door Não, não é assim Agora eu vou fazer uma porta Só que é uma porta de terra, mano Redwood door Ah, não sei Depois eu vejo Depois eu vejo Como que eu faço aquele negócio Acho que não é assim, né Não é possível que é assim Não Não é Olha que eu vou tentar fazer uma porta Beleza Eu vou fazer uma porta normal E vou deixar aqui Acho que eu vou fazer o O teaser Acho que dá Mas depois eu tento fazer Cadê o teaser Não vamos achar o teaser Não vamos achar o teaser Mas beleza Beleza Bom No último episódio a gente fez aquele negócio De fazer o Urano Urano Não, o A Dragon Scale Armor, né E bom A gente quer fazer a nossa Big Bertha E pra fazer a Big Bertha A gente vai precisar Nada mais nada menos Do que essa espada aqui Essa espada aqui Que é a Ultimate Sword The Ultimate Sword Ela precisa de um Iron Um Iron Normal Um Minério de Urânio E um Minério de Titânio Bom Eu dei uma mineradinha Peguei aqui, ó Aqui tem Titânio E aqui tem Urânio Aqui tinha Titânio também Aqui tinha Titânio Tem Urânio também Ou eu fui a toa pegar Cadê, ó Aqui tem outro Titânio Vou deixar a cozinha aqui, ó Deixa a cozinha aqui dentro Limolite Não Aqui também não vai ter nada Aqui também não Ó, aqui tem Não, aqui é Limolite ainda também Beleza Não tinha nada, ó Vamos ver aqui Aqui tem mais Titânio Caraca Quanto Titânio Quanto Titânio Nem sabia que tinha Esse Titânio aqui, velho Alumínio Vou pôr esse Iron Pra esquentar Eita, travou Vou pôr esse Iron Pra esquentar aqui também, mano Porque Deixa o Iron assim Pra quê? Beleza Nossa, a gente tá Muito desorganizado Nossas coisas aqui, velho Muito desorganizado Meu Deus Mas beleza, né Bom Não sei quem fez Esses baúzinhos de ferro Mas estou usando Estou usando Aqui Iron Tá Falem pra ninguém, galera Colocar minada aqui Nesse baú aqui Porque esse baú aqui Ele vai ser tipo O lugar onde a gente vai colocar As coisas da Big Bird Tá ligado? Bom Deixa eu vir aqui Pego o Iron Bom Vamos fazer aqui Então agora Um Vai dar pra fazer outro? Não, né? Não Tá Vai dar pra fazer Um só mesmo Bom E como que eu faço isso? Como que eu... Ó O Urano a gente fez assim E o Titânio Como que eu faço Um Nugget de Titânio? Ó Tipo A gente tá com o Titânio aqui Será que eu tenho que Cozir isso daqui mesmo? Não Como que eu faço O Nugget dele? Como que eu faço O pedacinho? Será que é assim? Não Ué Como que eu faço isso? Deixa eu ver Hum Bom, galerinha Eu fiz o Ian Entrar aqui no servidor Eu fiz ele fazer tudo Pra me dar esses Esses Titânio aqui Porque, velho É dois tipos de Titânio Diferente Tem um Titânio Que a gente tinha aqui já Que é o Titânio Do Legends Mod Acho que eu vou deixar Nos baús aqui, ó E que eu não vou utilizar No momento E o Titânio Do Orespawn Tá ligado? Por isso que tu tava Dando conflito Agora é só você Vem aqui Bonitinho E fazer O negocinho E fazer assim E colocar assim E a gente faz A nossa Ultimate Sword Que ela é muito Forte, galera Ela é muito Forte Muito Forte, meu E cadê E cadê Os meus negócios Cadê O... Ó Tem mais Iron aqui Eu tenho mais Coisa aqui Mas cadê Os meus outros Negócios Que eu tinha Ahm... Não O... Cadê Meu Titânio E o Urânio Cadê o Urânio Eu gastei todos Eu gastei todos Os meus Urânios Cadê Todos os meus Urânios Eu gastei todos Eu gastei todos Não é possível Não é possível não Produção Ó Produção Cadê meus Urânios Produção Cadê 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 meus Urânios Será que dá pra fazer um peitoral Opa Ali Ali em cima Eu vi Eu vi uns Urânios aqui Cadê Ahm... Eu vi em algum lugar Alguns negócios Mano Não é possível Que eu tô ficando louco Véi Tocha Ahm... 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 Meu Eu tinha visto Velho Não é possível não Mano Eu vi Velho Não é possível Cara Caraca Ah Tem Urânio aqui Mas... Ah Tá Ah Tava no meu inventário O tempo todo Só eu não vi Não Tudo bem Eu supero Eu supero Supero Dá pra fazer peitoral Será? Não Não, não dá Beleza Bom Vamos lá então Testar essa espadinha Galera Ela é muito forte Ela é muito forte Só que eu não quero ela Porque ela é forte Eu quero ela Porque ela vai servir Pra gente fazer Nossa Big Berta E vai ser uma espada Super forte Pra ajudar a gente Tá ligado? Então meu Vamos ver o que a gente Pode bater aqui O que não é pra bater O que não é pra matar Eu queria achar Algum bichinho do Da Big Berta Mesmo Tá ligado? Um monte Sei lá Porque mano Aí a gente já pegava Uma outra parte Da Big Berta Porque mano Pra quem não sabe A Big Berta demora Parte e parte Pra ser feita Tá ligado? Então cadê um bichinho Cadê um bichinho Pra não bater aqui Cadê? 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 Alô? Opa Tem um cavalo aqui Cavalo E um hit Ela põe fogo No cavalo Olha aí Olha só O bagulho é bom mesmo O bagulho é bom Bão 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 Ó Esse lizard Ajuda coisa Pra Big Berta Não sei Eu acho que não Velho Eu acho que não Calma Tem alguma coisa De lizard Na Big Berta? Vamos ver aqui Big Berta Se é Monster Basilisk É Não tem não Vou atravessar aqui Eita Eu quero esse trem aqui Vai esse trem aqui Beleza Eu peguei O chapéu Chamado Overdose Oh lol Tá Vamos lá Vamos lá Eu vou usar essas duas espadinhas Tô ouvindo um barulho Tô ouvindo um barulhão aqui Tô gostando disso daí não Tá Vamos ver se a gente acha Algum bicho que Algum mantos Não A abelha não dá A abelha não dá nada Vamos ver aqui Eu queria um mantos Um mantos Alguma coisa assim Alguma coisa que desce Alguma coisa da Big Berta Tá ligado? E meu Daqui a pouco a gente vai precisar Começar Precisar começar aí Galerinha Pra outra dimensão Velho Pra começar a pegar as coisas Da Big Berta em si Né velho Eita Quem que tá me batendo? Quem que tá me batendo? Eu não tô vendo Ai A minhocona Minhocona A minhocona Aquela minhocona Da coisa da Big Berta Ela da coisa Não é possível que ela não dá Não é possível Vamos voltar ali Vamos voltar lá Vou ter que matar Vou ter que matar aquele bicho lá Vou ter que matar ele Caraca Mano Me arrebentou Foi tudo Nossa Vamos lá Rápido Rápido Nossa Mano A minhoquinha era pequenininha E ficava ficando grande Hum Mas vocês viram mano Tipo ela era Minúscula Ela ficou gigantesca E depois ela ficou minúscula De novo O bagulho Ficou doido Ficou doido Não sei não o que aconteceu Nunca tinha visto esse mob velho No Norespal Mano Nunca tinha visto Caraca Meu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Vamos lá Ele na frente já Ó A gente tá 100 metros do lugar Vamos lá 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 Estamos chegando Se não é morrer de novo Eu vou desistir Eu vou ter que fazer uma armadura nova Porque mano Tá complicado velho Tá complicado aqui mano Essa armadura aqui Ela é muito fraquinha Tá ligado Ela é muito fraca Então mano Não dá pra enfrentar quase nenhum mob Se eu tomar duas porradas Você já morreu Entendeu E a gente precisa de mais vidro também Cadê a minhoquinha Ai cadê 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 mano Cadê Ah mano Cadê mano Cadê Desisto Desisto Bom A vaquinha tá Oita Corta do izinho Ah eu não vou entrar nesse episódio aqui não Bom A gente vai nessa espada aqui forte Então Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Sabe Deixa aquele like Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Se você não é inscrito no canal Por favor Se inscreve Se inscreve Clica no botão de inscrever-se E me segue no Twitter No Instagram E no Snapchat Beleza galerinha Então é isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Um beijo pra vocês Um abraço E tchau tchau Tchau